É o treinamento do bumbum Mais uma do Ramene Tem que fazer com que o inimigo Léo tenta Até a próxima Boa a câmera Flaffroso Nãoтерos Quem te pegou Do de um pega com o Sheik virtu meu Do de um pega com o Sheik virtu meu Sew do de coisa do de mais Conto com o bache�elo Santo, santo, paga, palpatete Meto, 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 meto Ta, aoingo da tona Vai pa esa sarrón, Corporate,�amb Déra Casar, vai pa esa sarrón, prender Terra sarrón El, 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 treinamento do bumbum Mais uma do Ramene do bumbum chega a tua xe aqui bota, bota, bota bota aqui, bota, bota bota tudo em mim bota, bota, bota bota aqui, bota, bota bota tudo em mim quem te pegou quem te pegou quem te pegou chega a tua xe aqui bota no Ponto chega fewo a xerDo que volta you Santo, Santo, Santo de vaga Santo buov берmint Santo, Santo, Santo pat York pata Metc 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 Atori Lo Brit!... Papais Sassa andania Papais Sassa andha E aí